A bruta foi embora e deixou o bruto sozinho Minha cama está tão fria, nem o cobertor me aquece mais Vivo pelos cantos chorando a sua partida Escutando os madão sofrido, nem acho que boxe me aguenta mais A bruta foi embora e o bruto chorou, e o bruto chorou É hoje que eu vou amanhecer lá no bar Cantando e bebendo o meu ouro de par Pra sempre agar É hoje que eu vou amanhecer lá no bar Cantando e bebendo o meu ouro de par Pra sempre agar A bruta foi embora e deixou o bruto sozinho Minha cama está tão fria, nem o cobertor me aquece mais Vivo pelos cantos chorando a sua partida Escutando os madão sofrido, nem acho que boxe me aguenta mais A bruta foi embora e deixou o bruto sozinho E o bruto chorou E o bruto chorou É hoje que eu vou amanhecer lá no bar Cantando e bebendo o meu ouro de par Pra sempre agar É hoje que eu vou amanhecer lá no bar Cantando e bebendo o meu ouro de par Pra sempre agar Pra sempre agar É hoje que eu vou amanhecer lá no bar Cantando e bebendo o meu ouro de par Pra sempre agar É hoje que eu vou amanhecer lá no bar Cantando e bebendo o meu ouro de par Pra sempre agar Se for dirigir, não beba Mas se for beber, me chama